Exatamente, Allan Henrique, quatro canais foram consignados nesta quarta-feira para retransmissão de TV digital. Dois em Goiás, um em Minas Gerais e outro em Mato Grosso. As portarias do Ministério das Comunicações foram publicadas no Diário Oficial da União e as entidades que farão uso dos canais já contavam com a autorização para o serviço no padrão analógico em caráter secundário, sem proteção contra eventuais interferências nos sinais. As novas retransmissões com tecnologia digital serão efetivadas nas cidades de Caldas Novas, no canal 44, Campinasul 43, em Goiás, em Botelhos, Minas Gerais, no canal 26, em Canarã, Mato Grosso, no canal 45. As entidades poderão manter tanto os canais analógicos quanto os digitais em operação até dezembro do ano que vem, quando a televisão analógica será desligada. Porém, relembrando aqui para você que já acompanha o Fala Mais em diversas edições sobre o mesmo assunto, sobre a mesma falta, porque é muito importante. Se as emissoras quiserem desligar antes do processo de digitalização, elas podem, só que tem um porém aí que elas têm que estar com o serviço digital já ativo. Elas não podem desativar sem estar antes com o serviço lá ativo. Se não estiver, não pode, vai ganhar multa, enfim. Mas é importante salientar para você que está acompanhando o Fala Mais, que caso você veja que isso esteja acontecendo na sua região, denuncie aí, tá? Mas continuando, antes da execução do serviço, as entidades deverão observar os prazos previstos para a obtenção de autorização de uso da radiofrequência e solicitação do licenciamento da estação, junto à Agência Nacional de Telecomunicações, conhecida como Anatel. Essas autorizações são regidas pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, das leis subsequentes e seus regulamentos, bem como o Decreto nº 5.820 do ano de 2006. Alan Henrique, Ministério das Comunicações.